Música A Neofarma Distribuidora do hoje, quinta-feira, 17, 25 camas para adultos e 25 berços ao Hospital Municipal do Talatona, ex-Hospital da Samba. A visita surge no âmbito do programa de ação social que a empresa tem realizado há mais de 10 anos. A Neofarma já tem 17 anos e frequentemente a gente faz doações de medicamentos e meios médicos de acordo com as necessidades. Em contato com os hospitais, nós procuramos identificar qual é a necessidade daquele hospital no momento e nós fazemos doações, sim. O diretor do hospital entende que a doação foi feita em tempo oportuno, uma vez que, segundo o mesmo, a unidade hospitalar tem carecido destes meios, sobretudo na sala de internamento da pediatria. Com esta doação vamos poder alocar estes meios em algumas áreas que não existem e também substituir alguns que já encontram-se obsoletos. Portanto, o nosso berçário, onde temos a sala com os berços, conta com 16 berços neste momento. E muitas das vezes somos obrigados a acomodar nestas condições quase 200 crianças, 180, 190 crianças. Ainda que colocando três crianças em cada berço, não conseguimos dar resposta à demanda. E, sendo assim, algumas crianças são assistidas mesmo no chão, com um colchão ou com uma manta. E crianças graves mesmo, mas temos que fazer o nosso esforço de não deixar de prestar assistência, mas, por vezes, temos que acomodá-las mesmo no chão. Tanto é que esta doação veio mesmo em bom momento, para, pelo menos, mudarmos o curso, pelo menos este ano, tentarmos não ter nenhuma criança no chão. A administradora municipal para a área política e social do Talatona considerou esta doação como um grande presente de Natal. Consideramos nós que é um presente de Natal muito satisfatório, muito grato, não só para os utentes, como para os profissionais que atendem as nossas crianças. Diariamente, o hospital atendia mais de mil pacientes, mas, devido às restrições por conta da pandemia da Covid-19, atende cerca de 500 pacientes. Mas a falta de materiais de biossegurança, medicamentos e outros meios tem sido, para o mesmo, uma grande preocupação. Temos realmente recebido o apoio do gabinete provincial, do seu depósito provincial, mas, tendo em conta a demanda que o hospital tem, muitas das vezes não conseguimos dar aquela resposta cabal em relação aos materiais gastáveis e alguns fármacos. O hospital existe desde 2011 e foi inaugurado pelo antigo ministro da Saúde, José Vieira Dias Vandunem. O hospital existe desde 2011 e foi inaugurado pelo antigo ministro da Saúde, José Vieira Dias Vandunem.